Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa. São cinco horas e eu estou aqui para cumprimentar o novo dia, o novo sol e fazer com vocês umas práticas, meditações para dar força para você como a mulher. Vocês devem concordar que é muito importante prestar atenção para seu corpo, suas emoções, em vez de gastar energia para nervosismo, estresse. Porque isso é a nossa força em todas as tradições antigas. As nossas irmãs, elas tinham rituais como se despertar, como despertar a energia e a harmonia. Nós sabemos que a energia feminina se relaciona com o elemento água. Por isso estou aqui, nesse lugar bonito, nesse lago, que é o lago mágico, o lugar da força, para fazer essa meditação. Pode começar essa meditação toda manhã e ela vai ajudar viver todo o dia no equilíbrio e harmonia com si mesmo. Então vamos começar. Pode sentar-se com olhos fechados ou deixar seus olhos abertos, olhando para esse lago, meditando para o sol que se levanta e se conectar com si mesma. Coloca suas almas no baixo ventre, faça inspiração profunda e quando expiramos, concentramos no estado do prazer, no estado da sua feminidade e na sua feminidade e na sua predestinação. Eu vou fechar olhos e continuar guiando essa meditação. Se você tem uma música bonita, ou sons da natureza, pássaros cantando, pode usar para essa meditação. O mais importante é se conectar, sintonizando com a sua feminidade sagrada. Fazemos inspiração profunda, com baixo ventre, expiramos, sentindo como com cada expiração. O cansaço, os três vão embora. E na sua tela interna, se vocês têm olhos fechados, imagina a água maravilhosa, bonita, pode ser o lago e sinta a serenidade, a harmonia, equilíbrio. Pode imaginar outro tipo de água, talvez o oceano, o mar. E tente sentir com cada inspiração, você aceita a benção da deusa da água. E você se preenche com um estado de harmonia, serenidade, beleza, saúde. Sinta prazer e alegria com cada inspiração. Sinta prazer e alegria com cada expiração. Meu útero, minha energia feminina, é o tesouro. É a grande força dentro de mim. E pela manhã, eu desperto essa força sagrada. Eu lembro de mim. Eu me sinto. Eu estou consciente. Se você sente que quer cantar mantra, é muito bom. Ou talvez prefira, prefira ficar no silêncio, ouvindo, ouvindo pássaros cantando, ouvindo sons da natureza, sentindo como você se conecta com toda a natureza, com todo mundo em sua volta. Nós somos um só. E agora, você pode sentir tudo que está dentro e fora de você. Com inspiração, você deixa o mundo em sua volta dar presentes para você. Você inspira novas oportunidades para esse dia. Na expiração, nós somos gratas e compartilhamos o nosso amor com o mundo em nossa volta. Eu sou a mulher. Eu sinto a minha mulher interna. Estou abençoada por ser dada a missão ou predestinação como a mulher nessa vida. No final da meditação, você transfere a sua atenção para o coração e começa a respirar com o coração. Inspirar e com a expiração, vamos cantar a mantra divina Aum. Devagar, com inspiração, abrimos os olhos. E que o novo dia traga a harmonia, a beleza, a saúde. E que todos os seus planos sejam realizados da melhor maneira possível. Namastê. Amém. 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 Amém.